Cruzamento da avenida Tocantins com Rua 3, no centrão de meu Deus, e uma leve confusão acontecendo aqui. É uma situação que eu confesso que eu nunca tinha visto. Olha só, empresários aqui da esquina, aqui tem representante de farmácia, de salão de beleza, restaurante, loja de roupas, ou seja, estão bem representados aqui pelo comércio da região. Sabe o que está acontecendo? Repara bem as lojas, está tudo no escuro, não tem iluminação. Aí você pergunta, cortaram a luz? Não, não cortaram a luz não. Acabou a luz da região? Também não. Então o que aconteceu? Gente, vem aqui, vem aqui, olha aqui, olha a situação. Furto da fiação elétrica. É uma situação insustentável. Me explica, já viu isso antes? Não, é a primeira vez, eu tenho mais de 20 anos no centro, nunca aconteceu isso comigo aqui no centro. É a primeira vez que roubo o fio que passa por baixo ainda. Vem cá, chega pra trabalhar segunda-feira, né, depois de um dia aí, feriado, com eleição, cabeça cheia, chegou aqui, cadê a iluminação? Tudo escuro, nada funciona. E eles cortaram amanhecendo o dia, porque o meu freezer na hora que eu cheguei ainda estava gelado. Quer dizer que não foi tão de madrugada, foi amanhecendo o dia. Vocês já estão no prejuízo, se não for pra pagar no dinheiro, ninguém vendeu nada aqui hoje? Ninguém vende nada, porque... Aí agora, vocês ligam pra Enio, não é a Enio? Não. Liga pra imobiliário, não é a imobiliário? Também não, somos nós, somos responsáveis. Nós temos que ficar vigiando aqui à noite, rua pública, pra não ter roubo ou furto de cabo de energia. É um absurdo isso aí. A gente paga tantos impostos. Um imposto, mais impostos, um em cima do outro. Energia em dia, água em dia. Então, quer dizer, chega numa situação que a gente precisa, na responsabilidade do lojista, é um absurdo. Eu acho um absurdo.